E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Continua tudo igual no estado de São Paulo. Há uma tampa impedindo qualquer progressão de áreas de instabilidade do sul, onde voltou a chover com muita intensidade, pegando também regiões de Santa Catarina. Uma baixa pressão atmosférica no Paraguai. Também vai colaborar na formação de nuvens e clima com muita chuva ainda sobre o sul do país. Aqui continua tudo igual. Interior com 33 a 34 graus na maioria das cidades. No litoral até os 28, 29 graus, esquentando amanhã um pouco mais. As temperaturas elevadas, clima muito seco, tomando muita água, hidratando o corpo e cuidado com o sol, porque ele está também muito forte. Os índices de raios ultravioleta lá em cima. Um abraço a todos.